Música Olá, seja muito bem-vindo ao UDC Notícias Web. E você pode acompanhar através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques desta edição do dia 22 de março de 2023. Abertura da Smart Cities Pocuritiba 2023. Ratinho destaca o trabalho para levar inovações às cidades paranaenses. O Hospital de Foz registra pela primeira vez o parto de quadrigênios. É cada vez maior a participação das mulheres no mundo dos negócios. E no Dia Internacional da Água, uma conversa com o chefe do IAT em Foz do Iguaçu sobre o trabalho de preservação desse recurso natural. O UDC Notícias Web já está no ar. Música O Hospital Ministro Costa Cavalcante registra pela primeira vez o nascimento de quadrigênios em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu presenciou pela primeira vez em sua história o nascimento de quadrigênios. Na última terça-feira, dia 21 de março, os bebês nasceram por meio de uma cesariana no Hospital Costa Cavalcante. A equipe multidisciplinar do hospital realizou todo um planejamento para que o procedimento acontecesse sem imprevistos. A equipe precisou ser quadruplicada para atender os quatro bebês. O parto foi um sucesso. Amanhã as crianças passam bem e permanecem internados. Depois de cerca de uma hora de cirurgia, nasceram duas meninas e dois meninos. A participação das mulheres no cenário empreendedor tem crescido de forma acelerada nos últimos anos. Um desafio para conciliar as multifunções que muitas desempenham durante o dia. Você sabia que hoje quase metade dos pequenos negócios do Brasil são liderados por mulheres? Isso porque a grande maioria são empurradas para o mundo do empreendedorismo por falta de oportunidades dentro do mercado de trabalho. Segundo dados do Instituto Rede Mulher Empreendedora, quando os negócios dão certo, o objetivo é sempre priorizar a educação dos filhos e o bem-estar daqueles que convivem com a mulher, já que quase 50% delas destinam o lucro dos seus negócios para sustentar a família. Jarise é uma dessas pequenas empresárias que lutam diariamente para conciliar o tempo entre filhos, casa e negócio. A gente tem que chegar a um ponto que a gente tem que saber o que é trabalho, delimitar um horário para a gente trabalhar e um horário para a gente ter a nossa vida pessoal, porque nós somos mães, somos esposas e temos que ter também um momento nosso, pessoal, para cuidado da gente. É unha, é cabelo, é uma sobrancelha, é um passeio. Então a gente tem que ter essa diferenciação, saber distinguir o que é o horário de trabalho. Não, agora eu vou ir trabalhar. Não, agora é o meu momento. Essa, para mim, é um dos maiores dificultores que tem para a gente empreendedor. Mas apesar disso, a presença maior das mulheres nos negócios traz melhorias para a sociedade, para a economia e também para as empresas, desempenhando um papel importante na redução das diferenças entre as oportunidades de crescimento na carreira para homens e mulheres, além de favorecer a diversidade dos negócios, graças às suas ideias inovadoras. De acordo com informações disponíveis na plataforma do SEBRAE, as mulheres demonstram maior agilidade e competência em implementarem inovações em seus negócios, com um percentual um pouquinho maior, se comparado aos homens. Mesmo assim, depois de muitas conquistas no setor, ainda há um problema em relação à liderança feminina que ainda é muito presente, o preconceito. Como consequência do patriarcado enraizado na sociedade, as mulheres ainda não são totalmente levadas a sério nesse ramo. Elas ainda sofrem julgamentos desiguais em relação aos homens e muitas vezes são consideradas menos competentes em assuntos relacionados a negócios ou quando tratam das profissões tipicamente masculinas. Angela e Soliani, proprietárias de uma academia em Foz do Iguaçu, são um exemplo de como esse estereótipo pode sim afetar os negócios. A pergunta sempre é, mas aí é só para a mulher? Sofremos esse preconceito aqui, muitos homens vêm dar uma olhada só e tal, ou mandar mensagem, mas é só para a mulher? É só para a mulher? É muito assim preconceito às vezes, achar que a gente está criando um universo feminino, sabe? Então os homens têm esse preconceito. Ah, mas são duas mulheres. Mulher só vai saber treinar a mulher. Mulher não sabe treinar a homem. Aí quando eles entram, os homens entram, porque a primeira coisa que eles olham é ali o certificado, né? Aí tem o certificado graduado, tem duas pós-graduadas em musculação avançada. E veja no próximo bloco, no Dia Internacional da Água, o trabalho de preservação realizado na região. O DC Notícias Web está de volta para falar de um recurso natural importante para a vida do planeta. E nós convidamos o chefe regional do IAT Instituto Água e Terra em Foz do Iguaçu, Carlos Antônio Piton. Muito obrigada pela sua participação aqui no DC Notícias. Ok, Elis. O IAT, que agradece a nossa instituição em nome do governo do Estado, da SEDEST, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Agradece também a oportunidade de vir e falar um pouquinho desse bem mineral tão precioso, como você mesmo disse, nada vive nesse mundo se não tiver a água. E muitas vezes tem até abundância, mas precisa ter qualidade também. É isso que é o importante. Então, hoje se comemora internacional o Dia da Água. Ele foi instituído em 1993 pela ONU, pelas Nações Unidas. E todos os anos nesta data se comemora. Mas eu acho muito pouco comemorar o Dia da Água só. Eu acho que é todos os dias. Às vezes os órgãos públicos, prefeituras, até mesmo a nossa instituição, a gente foca muito no dia ou na semana daquele evento. Tem a Semana da Árvore, a Semana do Rio, a Semana da Água e a Semana do Meio Ambiente. Mas eu acho que hoje, na conjuntura que a gente vive, o planeta necessita que todos os dias seja o Dia da Árvore, o Dia da Água, o Dia do Rio, o Dia da... Sabe? E podemos comemorar, tivemos muitos avanços? Tem. Eu acho assim, eu estou no IAT há 43 anos. Então, há quatro décadas e alguma coisa. A gente percebe que houve um avanço muito grande. Não tenha dúvida disso. A instituição avançou muito no tema sustentável, educação ambiental e a sustentabilidade. Hoje é a palavra que corre o mundo e ela tem que ser realmente tirada do papel de vez. A gente percebe que muitas vezes fica muito na parte teórica. Então, tem que sair o máximo dessa teoria e ir para a prática mesmo. Uma coisa que a gente percebe, eu acho que os municípios, através das secretarias municipais de educação, tem que dar um foco maior na base, na educação da criança, lá desde o prézinho. Porque ali a gente consegue mudar a cabecinha deles e eles crescem com esta visão. É muito mais fácil você educar uma criança do que mudar a mentalidade de um adulto. Por mais que, às vezes, ele vê que está errado, mas ele está há 30, 20, 30 anos fazendo aquilo, acostumado com aquilo. Hoje, você tem filhos ou netos, todos nós temos aí, ou irmão. Se você abrir a janela de um veículo, jogar um papel de bala e tiver uma criança dentro, ela chama a atenção da gente. Com certeza. Isso que é legal. Então, se a gente investir na criança, eu acho que o futuro do planeta é bem melhor, não tenha dúvida. O IAT, ele trabalha muito com essa conscientização. Inclusive, tem um programa muito bacana, Adote uma Nascente. Como que está esse projeto? Então, inclusive hoje, nós estamos lá com toda a nossa equipe no município de Ramilândia, em reunião, em evento, não é bem reunião. Nós estamos na prática lá, fazendo algum trabalho em parceria com o município, com os agricultores, com os empresários, com alunos da escola. Então, muitos municípios estão acontecendo, de fato, mesmo, esse trabalho. Amanhã, nós teremos uma nova ação, em conjunto com a Prefeitura Municipal, terá aluno no evento lá na Casa Paraguai, atrás da Vila A. Tem várias nascentes. A gente vai fazer ali um trabalho de replantio de árvores. São 18 mil árvores que o Estado vai destinar para essas nascentes, para mata ciliar, recomposição? Então, nós temos hoje 22 viveiros, 22 escritórios no Estado do Paraná. A maioria deles tem um grande viveiro com potencial de produção de mudas, muito grande. Essas que a gente está disponibilizando hoje, não é só aqui do escritório de Foz do Iguaçu, é juntando os outros escritórios. Mas isso é um número muito simbólico, muito pequeno, em vista daquilo que a gente produz no ano. É fantástica a produção de mudas, com o empenho dos nossos engenheiros florestais, das pessoas que realmente fazem parte desse contexto de produção de mudas e destinação de mudas. Então, a gente sempre chama os prefeitos, principalmente prefeituras. Aí tem a parceria com o pessoal da IMATER, que trabalha diretamente nas questões rural, para fazer, diretamente estar fazendo esta divulgação, acompanhando essas ações, para não parar, para realmente não parar. O reflorestamento, a recuperação dessa mata ciliar, ela recupera essa nascente? Então. Ela ajuda? Legal a tua pergunta. Eu, como eu acabei de falar, estou há 40 e tantos anos no IAT, e na região de Matelândia, aqui bem pertinho de nós, o município já vem fazendo, já fez há algum tempo, uma recuperação de nascentes. Foram várias nascentes, eu não me lembro agora de cabeça, mas foram dezenas de nascentes, em conjunto com o próprio IAT, com a Itaipu, com a comunidade local, e hoje, às vezes, a gente passa algumas propriedades que foram feitas, essas recuperações de nascentes, a própria moradora, a própria moradora disse, nossa, a gente não imaginava que isso poderia ter um resultado fantástico desse jeito. Ficamos vários anos aqui sem ver essa água correr nesse riacho. Olha aí, que coisa mais linda. Chega a ser emocionante esses depoimentos, sabe? Então, dá resultado sim. O que se deve fazer hoje? Todo agricultor, independente se a nascente já está querendo morrer, e principalmente mais, ou se ela já é forte, não importa. Onde ela brota água, tem que fazer um círculo de pelo menos 50 metros no seu entorno, se for pasto, passe uma cerca para que os animais não vão ali pisotear, plantem árvores, façam uma limpeza dessa nascente, de preferência manual, para não precisar entrar uma máquina, para não haver uma grande escavação, e espera dois ou três anos para você ver como que a natureza vai te devolver o bom resultado. E o IAT, ele dá esse suporte para o agricultor, para o produtor? Assim, a gente não tem uma equipe técnica para estar toda hora ajudando, mas, na medida que é solicitada, a gente tem a doação de mudas, tanto através da IMATER, através dos municípios, se o agricultor vir procurar, a gente atende com o maior prazer, e orienta, se tiver que ir lá uma vez ou outra, a gente vai, a gente não tem uma equipe para estar lá notificando toda a propriedade, mas já tem que ter uma consciência de todo mundo, e tomar a sua iniciativa própria. O desperdício é uma das principais preocupações de todos os órgãos públicos e da comunidade que tem essa consciência em geral. O que o IAT, o que você tem notícia que estão sendo feitos para evitar isso, para que cada vez mais tenha consciência, as pessoas tenham essa consciência? Então, hoje, inclusive de manhã, eu estive fazendo já uma entrevista, estava um colega da Sanepar, o Mauro, e ele falou um pouco da parte do desperdício, que é aquele mau uso da água nas nossas casas, no nosso meio. Você vai escovar os dentes, por exemplo, demora cinco minutos para escovar os dentes, não tem necessidade da torneira ficar aberta cinco minutos. Você pode utilizar hoje uma água proveniente da máquina de lavar louças para lavar calçadas. Então, existe muita forma de aproveitamento e diminuir esse desperdício, porque... A gente que lava calçada é usando água como vassana. Exatamente, para empurrar folha, para empurrar terra. É essa consciência que tem que despertar na população, nos usuários, de uma forma geral, para racionar isso. Porque é um bem que ainda temos, o Brasil ainda, graças a Deus, na maior parte do Brasil tem abundância, mas a gente já vê regiões no mundo afora aí que a crise é muito grande. Em especial Foz do Iguaçu, nós temos aí grandes bacias que desagam aqui, que é o Iguaçu, o Rio Paraná, são volumes enormes, mas aqui mesmo, em Matelândia, por exemplo, nós tivemos crises hídricas aí de precisar de perfurar poços extremamente profundos agora, isso dois anos atrás, inclusive foi a nossa secretaria, a Sedeste, que perfuraram vários postos nessas regiões para auxiliar o município nessa crise hídrica. Isso tudo é o quê? É o mau uso da água, o mau uso do recurso hídrico, que é aquilo que a gente acabou de falar, não cuidar das matas ciliares, não cuidar das nascentes e por aí afora. Você vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, no final da história o volume de desperdício é grande e do mau uso. Você está falando aqui que a gente tem um volume de água muito grande aqui de rios, mas também a grande preocupação é a poluição, o esgoto que vai, que cai justamente nesses mananciais. Perfeitamente. Então, nós temos, se não me engano, 70, 80% da água, 100% da água hoje é tratada para o consumo humano através da Sanepar. Não tenho, nem poderia, talvez, não tenho essa permissão de falar em nome da Sanepar, mas pelo que eu escutei, 100% da água hoje é tratada. O esgoto vem logo atrás com o tratamento também. Nós estamos licenciando toda semana uma licença nova para a Sanepar, para implantação de rede, coletora de esgoto, estações elevatórias de esgoto para recalcar esse esgoto até a estação de tratamento. Nós temos em Foz do Iguaçu hoje cinco estações de tratamento, então, Foz do Iguaçu está muito bem servida. E isso está se estendendo para os municípios mais do interior também. Nós estamos num patamar muito bom. O IAT também está trabalhando muito em relação à recuperação das bacias hidrográficas, também trabalha bem forte. Existem os comitês de bacias, não me lembro agora exatamente de cabeça, mas são cinco ou seis comitês de bacias no estado do Paraná, que tem um trabalho muito bom com as associações dos municípios, onde cada polo, aqui, por exemplo, é a MOP, a Associação Município do Oeste do Paraná, que acho que é cinquenta e poucos municípios, tem reuniões com frequência, onde está sempre alguém falando do tema água, da preservação, da necessidade da conservação. E assim vai. E as outras regionais, norte, noroeste, sudoeste, cada uma tem a sua forma de trabalhar. Mas é um tema que está sendo muito discutido e bastante cobrado também. Sabe, Elisa? Temos uma coisa tão simples também, que seria o reuso de água. Por exemplo, um lavador de veículo, ou uma indústria que gera bastante água para poder fazer o seu trabalho. Você acha que a cisterna ajudaria nesse caso? Eu sempre falei, quando eu tenho oportunidade, que eu, na minha opinião, eu acho que a cisterna já deveria fazer parte de um alvará de construção. Você vai construir uma casa acima de tantos metros quadrados, não digo uma casa popular, que a gente sabe que é de baixa renda, mas quem tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor, e tem condições, já deveria fazer parte. Olha, a tua casa vai dar 100 metros quadrados, então você já é obrigado a fazer uma cisterna para a coleta de água da chuva, para você lavar a tua calçada, para você irrigar o teu jardim, irrigar a tua hortinha. Não abrir a torneira e fazer o uso de uma água potável para fazer uma coisa que não tenha mínima necessidade. Sabe? E os lavacar, as indústrias, têm obrigatoriamente que pôr o reuso. Hoje já existe um lavador de veículos, por exemplo, de lavagem pesada, que a gente chama, que é lavagem de máquinas agrícolas, ônibus, caminhões, já não é mais licenciado pelo IAT, se não tiver a implantação de uma ET, de uma ETA, uma estação de tratamento de água, para fazer o reuso dessa água. Então ele lava, e trata, e reusa ela. Ele vai precisar de uma água limpa para dar a última enxaguada, talvez, no veículo, mas 90% ele pode fazer a lavagem com a água, e é obrigado a fazer. O IAT, ele trabalha muito também em relação às embalagens de agrotóxicos. Aqui na região, vocês têm multado muitos agricultores em relação a isso? Temos, temos multados, temos algumas denúncias a ser atendidas, porque nós temos aí aquela base de coleta de embalagem de agrotóxico, triplice lavagem, lavadas. Porque o agricultor, na medida que ele usa a embalagem de agrotóxico, ele é obrigado a lavar ela três vezes, e separar para depois devolver para a unidade recebedora dessa embalagem, que vai dar a sua destinação correta. A partir do momento que o agricultor não faz essa triplice lavagem, e ela é detectada lá na base, essa base tem obrigação legal, jurídica, legal, e moral, para passar, olha, o agricultor A, B ou C, entregou dez embalagens, cinco embalagens, de vinte embalagens, de tantos litros, não triplice lavada. De acordo com a ficha dele, o IAP vai lá na propriedade dele, multa, toma as providências cabíveis, sabe? Então tem um trabalho sendo feito, e está sendo feito nessa parte. Infelizmente, tem sempre aquele que não... Que é negligente. Que é negligente, infelizmente. A conscientização é a melhor forma, né, Carlão? Aquilo que você falou, lá na base, lá na educação, para quando a pessoa estiver já adulta, ela já tiver essa consciência, já consolidada. A educação é fundamental. Agora, a punição não pode deixar de existir, porque a gente, a gente está vivendo num mundo que dificilmente a pessoa que está fazendo uma coisa errada, não vai ter aquela percepção que está errada. Então, independente do seu grau de escolaridade, da sua atividade, se é agricultor, se é industrial, ele normalmente sabe que ele está fazendo a coisa certa, mais ou menos, ou totalmente errada. Então, nós não podemos mais admitir como órgão ambiental que a coisa continue vindo de forma totalmente errada. Um deslize, o outro acontece, todos... É possível de cometer isso, mas, na sua forma geral, no seu modo geral, a coisa tem que andar alinhada e todo mundo remar para o mesmo lado. Você acha que ainda falta muita conscientização nesse ponto? Falta. Não sei se muita é a palavra, mas falta, falta sim. A gente vê que tem que sair do papel muitas coisas. A teoria, a teoria, às vezes, é pregada, muitas vezes, e na prática não acontece. Então, tem que se despertar para isso também. Muito obrigada pela sua participação aqui no DC Notícias Web. Volte sempre, estamos sempre de portas abertas. Tá bom, Elisa. O Instituto Ambiental do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu, fica aqui na Vila A. Se puder, eu posso dar o telefone nosso, que é 3524-4234. Na medida do possível, a gente recebe muitas denúncias. Muitas denúncias? Muitas denúncias. Todos os dias. Principalmente do quê? Olha, aterros de nascente é bem comum. É o que é mais comum. Aterros de nascente, focos de fogo, pessoas cortando, às vezes, podam uma árvore, jogam o galho ali, põem fogo, não queima só aquele galho que ela cortou, acaba queimando a árvore, faz fumaça, incomoda, mata todo o micro-organismo que está ali no meio daquelas folhas, porque se você mata um bichinho, um grilo, sei lá o quê, ele tem a sua contribuição na natureza. Sabe? Então, o IAT agradece esta oportunidade. Nós temos nove municípios aqui na região onde a gente é, é a região administrativa, do qual eu sou chefe regional, e estamos à disposição de todos aí para conversar, para se entender, para ajudar, colaborar, orientar, e aprender também, muitas vezes. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Já estão abertas as inscrições para a 15ª etapa do Circuito Regional de Cicloturismo da região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu. Os interessados podem se inscrever pelo site. A atividade será realizada em Céu Azul no dia 16 de abril. O primeiro lote custa R$ 80,00 e é válido até o dia 9 de abril. O Circuito de Céu Azul contará com dois trajetos. O maior de 35,5 km e o menor de 24 km. Os ciclistas passarão pela estrada de terra, estrada de cascalho, pedra irregular e asfalto. O Ministério da Educação está convocando em segunda chamada os estudantes aprovados no ProUni, Programa Universidade para Todos. O prazo de comprovação das informações vai até o dia 30 de março. Os não aprovados em nenhuma das chamadas poderão manifestar interesse na lista de espera do programa. Este procedimento pode ser feito nos dias 5 e 6 de abril. São mais de 288 mil bolsas ofertadas este ano em 14 mil cursos de graduação, 995 instituições privadas de ensino superior do país. Para consultar a lista de chamada é preciso entrar no site do MEC. Veja em instantes. O governador do Paraná participa do Smart City, evento que traz tecnologias, informação em cidades inteligentes. Música O Smart City Expo Curitiba faz parte de uma rede mundial de eventos originada do maior e mais importante evento de cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo World Congress, organizado todos os anos pela Fira Barcelona. O governador Carlos Massa, Ratinho Jr., participou nesta quarta-feira da abertura em Curitiba. A versão brasileira da maior feira sobre cidades inteligentes do mundo acontece na capital até sexta-feira. O governador do Paraná, Ratinho Jr., destacou o trabalho em conjunto com a iniciativa privada para levar inovações às cidades paranaenses. A edição de 2022 reuniu cerca de 10 mil pessoas de 30 nacionalidades, além de 95 palestrantes de 10 países e representantes de 50 empresas, que geraram cerca de 40 milhões de reais em potencial de negócios. Nesse ano, a expectativa é reunir um público de 15 mil pessoas. A Itaipu autorizou o repasse de 3 milhões e 200 mil reais para um estudo de viabilidade de construção da nova ponte entre Paraná e Mato Grosso do Sul. A primeira parcela de 2 milhões e 600 mil reais representa 80% do convênio. A nova ponte deverá ter 2 quilômetros de extensão sobre o rio Paraná e vai ligar o distrito de Porto São José em São Pedro do Paraná a Taquaru Sul em Mato Grosso do Sul. A empresa vencedora da licitação terá 18 meses para executar o estudo. E ainda falando sobre a importância e a preservação da água, quem falou conosco foi o diretor de meio ambiente e ação social da Sanepar, Júlio Gonchoronsky. 22 de março, Dia Mundial da Água, é o momento onde nós fazemos vários eventos, discussões, seminários, mas o mais importante nesse dia é que cada um reflita sua relação com a água. A água, evidentemente, é a base da vida do homem na Terra. Como nós nos relacionamos com os nossos rios, com as nossas nascentes? Foz do Iguaçu é um dos maiores exemplos das duas maravilhas do rio Iguaçu que nasce a 1.500 quilômetros e do encontro dele com o rio Paraná que vem drenando todo o centro do Brasil. Precisamos pensar muito em como conservar a água, como conservar os recursos. Algumas ações são importantes, são ações de governo, outras são ações menores. A Sanepar investe profundamente na conservação dos mananciais e da conservação de nascentes. Precisamos que cada um reflita o que pode fazer para preservar esse recurso tão importante e buscar junto aos agentes públicos, junto à sociedade ações afirmativas de conservação. E o DC Notícias Web fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente encerra essa edição especial de hoje falando do Dia Internacional da Água com uma homenagem para você das cataratas do Iguaçu e da Itaia e da Irminação. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.